Tipos de criança brincando com Yernes. Aproveite e deixe o like, se inscreve no canal e clique no sino para receber todas as notificações de vídeo novo. Então, bora para o vídeo! Quem será que é? Será que é o Dudu para brincar? Eu vou ir lá ver o que é. Oi, Dudu! Cadê o Dudu? Ah, não era o Dudu, eu não entendi. Olha que caixa bonita! O que será que tem dentro dessa caixa? Eu vou descobrir. Nossa, ela é bonita, mas ela é pesada. Quase não consigo carregar. Mas vamos lá! Tchau, 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 caixa misteriosa! Pronto! Agora vamos ver o que tem dentro dessa caixa. Olha, tem uma aranha! Ela é de brinquedo? É de brinquedo! Vou dar carinho na aranha. Olha que fofinha! Essa aranha é muito fofa. E aqui embaixo? O que tem? Vou puxar. Eita! Tá bom, então. Olha! Que legal! Tem... Tem um coelhinho! Tem... Tem... Tem um coelho. Olha só, tem um coelhinho que legal! E também tem... 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 O que é isso? Olha! É um sapinho! Que legal! Isabelle! O nome dela é Isabelle. E o nome desse aqui é... Senhor Bonitão. Bonitão. É o Senhor Bonitão. Errei! Brinquedo! Brinquedo! Olha, mas tem... Idade! É pra... Cinco aninhos! Eu posso brincar! Eu posso brincar! Eee! Eu posso brincar! Só que... Eu acho que eu podia chamar o Dudu. Olha como é que eu vou chamar o Dudu. Olha! Um megafone! Eu vou chamar o Dudu. Ah! Ah! Olha! Ela anda! Chefe! Dudu! Ela corre quando eu falo Dudu. Mas eu preciso chamar o Dudu, Aranha. Fica quietinha aí. Ah! 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 Se agir, se agir! Oi, Dudu! Que caixa é essa? É! Caixa de brinquedo. Me mandaram brinquedo. E ó! Ela corre quando fala seu nome, ó! Dudu! Caca! Tá vendo? Ela corre! Caca! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu falar. Deixa eu falar. Cacinho, boboca, cara de minhoca. Cacinho, boboca, cara de minhoca. Ela fala... Ela anda quando fala que você é boboca. Dudu é chato, feio e bobão. Ela também fala que você é chato, feio e bobão. Então vamos brincar? Vamos! Já sei, eu tive uma ideia. Qual? Vamos brincar. Esses devem correr também. Vamos brincar de corrida. É, vamos! Vamos! Você tá animada, as fofúcias? Vamos fazer assim. A fofúcia tá animada. Tá animada, fofúcia? Escolhe o seu. Qual vai ser o seu? Eu vou escolher a fofúcia, porque ela é muito fofa. Eu vou desse coelho, que coelho corre muito. Não, mas a fofúcia corre mais. Posso abrir? Pode. Vamos abrir. Vamos lá, vamos brincar. E eu vou trazer isso aqui também, né? Pra você jogar. Tipo competitivo. Peguei o meu. Se fizer barulho, ele corre, né? Aham. Vamos fazer assim? Vamos fazer uma competição? Ó, quem ganhar, ganha a aranha. Tá bom, mas deixa a aranha aqui. Então vamos lá, fazer uma corrida. Quem ganhar, fica com a aranha, tá bom? Tá bom. Então vamos. Prepara. Tem que fazer silêncio. Vai, eu ganhei. Corre, corre, corre. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É que você é fofú. Quem é o seu, não? Eu quero o revanjo. Tá bom. Você jogou na profeta. Vamos de novo. Quem ganhar é essa ganhadura. Vamos, vamos. Tá bom. Agora é daqui pra lá, daqui pra lá. Ganhei de novo. Ganhei, 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 ganhei. A fofocha é minha. A fofocha é minha. A fofocha é minha. A fofocha é minha. E ganhei a fofocha. Tipo, egoísta. Não vou deixar cair na mesa. Tô de ficar gritando. Deixa eu brincar com um. Não, é tudo meu. Ganhou na minha caixa. É tudo meu. E aí? Sergi, Sergi. Olha só. Você tem duas mãos, né? E tem três brinquedos. Deixa eu segurar um. Não, é tudo meu. Ai, que chato. É tudo, 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 tudo meu. É tudo meu. É tudo meu. É tudo, 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 tudo meu. É tudo meu. É tudo meu. Ele é você. Tipo, invejoso. O Serginho tá muito, muito, muito egoísta. Não quer deixar eu brincar. Mas não tem problema. Tem outros IELs aqui. E eu vou conseguir esses IELs. Tem outros. Deve ter daranha também. Pode deixar. Poxa. Eu vou arrumar um monte de IELs. Ele vai ter só. Tchau, Sergi. Tchau, Dudu. Muito legal. Tchau, Dudu. Tchau, Dudu. Tipo, legal. Ah, brincar sozinho também é legal. Só que eu acho que brincar com o Dudu vai ser muito mais legal. Ele ainda não foi embora. Eu posso falar com ele. Eu vou arrumar IELs pra mim também, tá bom? Presta. Desculpa, Dudu. É que brincar com você é muito mais legal. Vem brincar comigo, vem. Você vai me emprestar? Eu vou. Qual que você vai me emprestar? O que você quiser. Sério? Sério. E eu vou poder brincar com o rosa, com a aranha, com o coelho? Sim. Então vamos. Então vamos. Vamos lá. Eu vou. Vamos brincar de corrida, gente. Eu vou gritar bem alto. Eu vou ganhar dessa delícia. Eu vou gritar alto. Corre mais. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu que vou. Eu que vou. Eu vou gritar. Vai lá. Galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe o like, se inscreve no canal e clique no sino das notificações pra receber todas as notificações de vídeo novo aqui no canal, beleza? Então é isso. Beijo, abraço e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí